Vou convidar vocês para me buscar feijão aqui na roça comigo. Nunca mais eu trouxe vocês assim para um passeio descompromissado pela agrofloresta, né? Aí eu estou aqui colhendo feijão. Já tinha falado para vocês que eu tenho plantado feijão de corda aqui. Feijão de corda é uma leguminosa muito boa também para o sistema agroflorestal. E aí a gente tem esse produto, além do efeito que ele faz no solo, né? Ele tem essa capacidade de gerar um alimento muito peculiar, muito próprio aqui na nossa região, né? Com ele se faz o baião de dois, com ele se faz o feijão tropeiro e também faz o feijão convencional mesmo, né? Só que o feijão aqui no Nordeste, feijão de corda nordestino, tem o seu tempero com o coentro, proporciona um sabor todo diferente. Vale lembrar que Triunfo não é um dos maiores produtores de feijão de corda, não. O nosso clima serrano não é propício para o feijão de corda. Então, só algumas cultivares, aquelas mais precoces, é que a gente consegue produzir aqui. E também não é uma quantidade tão como vocês devem estar acostumados, vocês, sobretudo, aí no semiárido, que cultiva o feijão de corda. Semiárido que eu diga da parte seca, né? Da parte que chove menos do que aqui no brejo. Vou nem dizer que é a parte seca, não. Eu me equivoquei, pessoal. Então, aqui é bem menos, mas dá para o consumo, né? De uma família. Quanto mais cedo, o segredo de você plantar o feijão de corda e ele produzir, é você aproveitar as primeiras chuvas, quando o solo está bem quente. Porque o feijão de corda, tanto ele tolera, em alguns dias mais estiados, como também ele não gosta de frio, ele não gosta de temperaturas amenas, ele não gosta de chuva durante o dia, ele também não gosta daquela garoa da madrugada. Isso gera no feijão de corda, deixa ele suscetível à infestação de pragas, mais especificamente o pulgão. E também, quando não é essa questão de praga, mas é uma questão de fungos, alguns fungos que ocorrem na folha, que reduzem drasticamente a fotossíntese e, por fim, faz com que a produção pare, né? Isso não ocorre na agrofloresta com tanta intensidade como o cultivo do feijão solteiro, né? Então, você mora em uma região fria e gosta do feijão de corda, vai que tenha algum paulistano com ascendência nordestina, ou então até um nordestino mesmo que mora lá nas bandas de São Paulo ou na região mais ao sul do nosso Brasil, né? Se você queira cultivar feijão de corda, uma opção seria cultivar na agrofloresta, porque a quantidade de matéria orgânica que a gente coloca no solo faz com que a amplitude térmica, isto é, a diferença de temperatura no solo entre o dia e a noite não seja tão grande, porque essa amplitude também é prejudicial a algumas culturas de clima quente, no caso aqui, o feijão de corda. Então, a matéria orgânica também serve para isso, né? Para tentar deixar a temperatura do dia parecida com a da noite, né? Não é uma temperatura que varia tanto. Então, a gente, aqui mesmo, eu percebo que eu consigo cultivar e colher feijão de corda por mais tempo do que os meus vizinhos, justamente porque eles plantam no sistema convencional. muitas vezes utilizam os mesmos tratos culturais do feijão de arranca para o feijão de corda, o que é um equívoco grave por se tratar... É uma leguminosa? É. Mas se trata de espécies diferentes que têm exigências diferentes, né? E desse modo, se eu fizer de maneira similar, eu tenho que estar sabendo, consciente, que o resultado não vai ser o melhor, né? Não vai ser o melhor. Eu, particularmente, sou muito fã do feijão de corda maduro. Consumir ele maduro, eu acho melhor do que consumi-lo seco, de um ano para o outro. Então, todo ano eu planto um pouco de feijão de corda aqui na agrofloresta e eu tenho percebido que, à medida que o tempo está passando, que eu estou incrementando mais matéria orgânica no solo, eu tenho percebido que o meu feijão de corda, ele produz mais tempo do que o feijão de corda dos meus vizinhos. Então, a partir de agora, nós estamos no outono e do outono em diante, aqui, nessa região brejeira, o feijão de corda desaparece. Dá um fungo na folha. As flores todas abortam por conta das baixas temperaturas registradas pela madrugada. Então, as flores abortam. Muitas flores já até fecundadas. Outras ainda botões florais. Mas o fato é que abortam e... Consequentemente, o feijão de corda sai de cena. Pessoal, não sei direito nem como é que está a qualidade das imagens. Eu estou aqui no meio do sol e aí fica difícil eu fazer esse controle, né? Pelo pouco que eu estou conseguindo captar aqui, eu vejo que não está muito bacana, mas eu espero que pelo menos o áudio de alguma forma seja comprometido em passar boas informações para vocês. Isso aqui mesmo, esse cozinhado vai ser bem... bem verdinho. Olha o suor, pessoal. Aqui está frio, entre aspas, porque quando o sol abre a temperatura fica altíssima. Mas também é característico dessa época esse tipo de fenômeno. O sol abre bem quente, de repente as nuvens fecham o sol e tome água. Hoje de manhã eu estava aqui fazendo manejo de poda e esse fenômeno aconteceu pelo menos em cinco vezes. O sol abria forte e depois na sequência chuva. Chega um ponto, isso perdura no outono, mas ainda é caracterizado por raios temporais. ainda é próprio do outono, sobretudo um outono precedido de um verão seco. Foi o caso aqui, né? Nós tivemos um verão bem seco, então o outono vai permanecer ainda um pouco quente até quase o final de abril. No entanto, se a gente tiver chuva, chuvas diurnas vão elas vão esfriar o solo bem rapidinho e aí é quando fica propício ao surgimento de fungos, ao surgimento de seres que se não tivermos o devido controle da situação nós podemos ter problemas nos plantios. E o controle aqui para o sistema agroflorestal é o controle ambientalmente correto, né? É um controle pautado no respeito à natureza, aos animais, às plantas, aos vizinhos, né? E por que não dizer a nós mesmos? Quando a gente respeita o nosso entorno, nós estamos respeitando a nós mesmos. e olha isso pessoal, eu abri aqui o vídeo para falar uns três minutos com vocês e já vou com dez minutos. Mas era isso que eu queria mostrar colhendo feijão de corda, aqui a produção, aqui a quantidade que eu consegui colher é suficiente para um almoço de duas, três pessoas, pelo menos o consumo aqui é um consumo pontual, né? Que uma quantidade dessa aqui é suficiente para uma refeição. Vocês fiquem bem, fiquem na paz e muito obrigado por assistirem meus vídeos, obrigado por acreditarem na preservação ambiental como uma forma de se preservar, cuidar de si, cuidar do outro, né? Isso é muito bonito, né? E que a gente continue nessa caminhada, né? De preservação, de amor mesmo pelo meio ambiente, produzir alimento, produzir mata, produzir floresta, florestas produtivas, né? Florestas amigas de nossas mesas, florestas que possam mudar o cenário no futuro, que a gente bem próximo não tenha fome na mesa de ninguém, na casa de ninguém, melhor dizendo. Seria muito bom que a gente produzisse de um modo assim bem sustentável e que levasse em conta que a verdadeira sustentabilidade é aquela que além de produzir em cima daquele tripé ambiental, social e econômico, que dentro desse pé social a gente não possa esquecer do próximo, que a gente não possa produzir sem lembrar, melhor, que a gente não produza sem lembrar do vizinho, do amigo, sem lembrar das pessoas que estão à nossa volta. a floresta não beneficia só um grupo de pássaro, mas beneficia todos os animais que se abrigam nela. Esse é um dos princípios também da agrofloresta, que nós possamos cuidar uns dos outros, quando tiver uma produção em excesso, partilhar com quem não tem, levar um produto da sua roça para a mesa do vizinho, dar um presente de uma abóbora, um cozinhado de feijão, 15 espigas de milho ou 30 para fazer uma pamonhada, ou então fazer a pamonhada e convidar o vizinho para vir jantar, vir almoçar na sua casa. Isso tudo faz parte da nossa vivência e proposta agroflorestal. Certo? Tchau, tchau!